Chácara de Carlos Góes Em seu castelo à beira-mar, dona Áurea cisma a luz do luar, O dia morre, acende no ar a unção da luz crepuscular, Tão moça e bela a definhar por uma forma singular, O seu marido velho e alvar está na guerra a pelejar, E ela, tão só no ermo solar, sofre saudades de o beijar, Deseja alguém que em seu lugar venha o desejo lhe aplacar, Virgem exclama a soluçar, acorde, acorde a me amparar, Súbito o acento modular, ouve do pagem a cantar, Voz que lhe venha opressurar o termo ao sorde do desá, Voz que lhe acende a seu pesar, uma insofrida ânsia de amar, Não se detém, de par em par, abre-lhe as portas do seu lar, Nessa hora mesmo a batalhar, morre Dom Fuas de Aguilar, Que um dar do fundo a sibilar, no peito se lhe foi cravar, E barto sombrio à luz do luar, sonha o castelo à beira-mar. www.poeteiro.com